Música Alunos preocupados com a falta de professores de disciplina de química fizeram um protesto na manhã de hoje na escola estadual Ribeiro de Souza O pedido é dos alunos do segundo ano da escola estadual Raimundo Ribeiro de Souza Com a manifestação eles querem chamar a atenção das autoridades para a falta de professores no colégio A manifestação dos alunos do segundo ano aqui do Ribeiro de Souza é em prol do pedido dos professores de química que está em falta Tanto aqui na escola como em todo o estado e com certeza em todo o Brasil Aí resolveram fazer esse movimento com aviso prévio à direção da escola Como nenhuma medida foi feita a gente resolveu fazer esse movimento aqui em frente à escola Os estudantes já fizeram um abaixo assinado para enviar à Secretaria de Educação Segundo eles, seis turmas estão sem aula de química desde o início do ano letivo Prejudica bastante porque o Enem está vindo aí e sem esse conteúdo vai ser complicado para os alunos fazerem essas provas, prestarem vestibular A diretora da 16ª Unidade Regional de Ensino em Tucuruí diz que a Seduc já foi comunicada sobre a situação Mas que o problema está na falta de profissional qualificado na área de química Sônia Rosa também informou que das seis turmas, duas vão continuar sem professor até o meio do ano Quando uma docente que está de licença maternidade voltará ao trabalho A carga horária dessa professora era de 145 horas Essa carga horária já foi assumida 55 horas e nós temos 90 horas que está em aberto São seis turmas Dessas seis turmas agora a gente conseguiu um outro professor que vai assumir quatro turmas E duas turmas vão continuar sem professor até que a gente consiga um professor para estar substituindo E a professora ela vai estar retornando no próximo mês já da licença maternidade dela E assim encerramos mais esta edição do TJ Regional Até amanhã, se Deus quiser Música 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 Música